É lindo demais, é natural e fascina a qualquer um. Arco-íris, como e por que surge? Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa Cartas da Mesa. Isaura Leal é o meu nome. O arco-íris é um fenômeno óptico e meteorológico que separa a luz do sol em seu espectro contínuo quando o sol vira sobre gotas de chuva. Seu nome provém da mitologia grega, onde Iris era uma deusa que exercia a função de arauto divino. Em sua tarefa de mensageira, a deusa deixava um rastro multicolorido ao atravessar os céus. É um arco multicolorido, com o vermelho no seu exterior e o violeta em seu interior. A ordem completa é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. No entanto, a grande maioria das pessoas consegue discernir apenas seis cores. E o próprio Newton viu apenas cinco cores e adicionou mais duas apenas para fazer analogia com as sete notas musicais. O efeito do arco-íris pode ser observado sempre que existirem gotas de águas suspensas no ar e a luz do sol estiver brilhando acima do observador em uma baixa altitude ou ângulo. O mais espetacular arco-íris aparece quando metade do céu ainda está escuro com nuvens de chuva e o observador está em um local com o céu claro. Outro local propício à apreciação do arco-íris é perto de Cachoeiras. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos no Instagram, metem gosto, comentem, partilhem com os seus amigos e não esqueçam, a próxima semana haverá mais cartas na mesa. Até já! Tchau! 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 Tchau!